Cebolinha e Mônica estão de mal! Aham! Peguei no flagra! Ai! Ui! E aí? Apanhou da Mônica de novo, Cebolinha? Cansei de apanhar! Não vou mais levar sulas da Mônica! E o que você vai fazer? Mudar pra história do Piteco, Horácio, astronauta? Pior que isso! Tomei uma decisão! Estou de mal! A partir de agora, você não existe pra mim! Puxa! Quanta brabeza! Parece que a coisa é séria! Melhor eu falar com ele! Cebolinha, me espere! Ué! Escuto uma voz, mas não vejo ninguém! Deve ser o penadinho! Ô, Cebolinha! Foi só uma coelhada! Desde a primeira, Levistinha, foram milhões de coelhadas! Eu bati fraquinho! Foi a gota d'água! Parte bem! Ao menos, longe da Mônica, eu não apanho! Ora, ora! Quem está aqui? Um bobão da rua de cima! Passando o nosso pedaço sem permissão! Ah, o ataque! Vamos dar uma lição nesse intruso! Soltem o meu amiguinho! Não adianta, Mônica! Nem assim eu fico de bem! Cuidado! Puxa, amigão! Essa foi por pouco, hein? Vamos fazer as pazes! Afinal, o que é uma velha amizade sem umas coelhadas? Até deixo você me xingar! Prometo que não vou me importar! Jula! Isso mesmo! Então, tudo bem! Então, passe o dedinho pra cá! Falou, Golducha! Desculpe, amigão! Essa foi por impulso! O café da manhã estava gostoso, filha? Oh! Deu pra forrar minha barriguinha! Principalmente o suco de maracujá, as três tortas de abacaxi e aquela última melancia! É... Não duvido! Bom, agora eu tenho um servicinho a fazer! Eba! Lava-louça! Eu ajudo, mãe! É... Você já me ajudou da última vez, lembra? Se quiser ajudar, pode ir fazer outra coisa, tá? Certo! Já sei o que vou fazer! Algo gracioso, simples e singelo, que se adapte às minhas alimentações infantis! Como, por exemplo, arrumar a minha cama! Se tem algo que eu gosto de fazer, é arrumar a minha cama! Eu sempre encontro migalhas de algo que comi na noite anterior! Mas o que é isso? Não comer nada tão grande assim? Hum... Hihihihihi! Aham! Mingal, é você! O Garfildo é que não é! O que você está fazendo aí? Pergunta besta! O que mais eu posso estar fazendo numa cama? Dormindo, é! Sai já daí! Eu não! Aqui está quentinho e gostoso! Eu tenho que fazer a cama! Por quê? Falta algum pé? Vai! Sai logo! Naná! Tem que saber quem manda aqui! Tem que saber quem manda aqui! Foi no momento em que você piscou! Ah, não! Sai daí! E se eu não quiser... E se eu não quiser... Epa! Epa! Esqueceu que nós gatos temos uma agilidade fora do comum? Fica aí, até eu terminar de arrumar! Traiçoeira! Traiçoeira! Coisa ruim! Minha mãe diz que devemos arrumar a cama bem direitinho! Mãe de seus conselhos de jirico! Primeiro, sacudimos o lençol assim... O que é isto? Uma chuva de migalhas? Estendemos o lençol sobre a cama... Daí esticamos... E prendemos aqui... Ali... E... Tem alguém fungando aí fora? Sai! Quem foi ao ar perdeu o lugar! Já disse que aí não é lugar pra você! Quem foi ao vento perdeu o assento! Blá, blá, blá! Ainda sei mais! Quem foi papá perdeu o sofá! Quem foi ao nada perdeu a almofada! Quem foi à ladeira perdeu a cadeira! Aff! Essa última foi maus! Por que estou aqui perdendo tempo? Por que estou aqui perdendo tempo? Fica aí! Senão vai ter! Nossa! Que medo! E eu vou terminar de fazer essa bendita cama! O que é isto? Uma cama vibratória? E fica aí! Tá! Agora falta o cobertor! O que você está fazendo aí? Não vê que eu estiquei o lençol! Ah, é? Pronto! Uma cama fofa, quentinha e anatomicamente perfeita para os gatos! Agora eu te pego e... O que foi? O que foi? O gato endoidou! Hã? Ataque esquisito esse! Você me enganou! Quem mandou ser burra? Pois agora você vai ver seu estrupício! Hã? Sai! Quer cama? Quer cama? Quer cama? Daqui você não passa mais! Tá! Durmo aqui mesmo! Não! É assim é? Hã? Hehehe! Hã? Dá isto aqui! Não! Hã? Sai! É meu! Essa Magali, toda vez que diz que vai arrumar a cama, acaba dormindo de novo! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!